Olá pessoas, tudo bem com vocês? Salve, salve, tchim, tchim! Comigo não tá nada bem, tá? Porque sou brasileira, né, gente? Mas agora tá ficando um pouco melhor porque eu tô fazendo batata gratinada, ó. Já tá quase na hora de tirar. Será que vocês querem receita? Será que eu trago receita pra cá? Será que eu levo receita, sei lá, pros stories daqui do YouTube ou IGTV no Instagram? Me falem aí o que vocês querem. Deixa eu sentar que fica mais fácil, né? Pra você que não sabe, eu me mudei, né? Eu agora tô morando sozinha. Tem vídeo aqui, ó. Vou deixar aqui em cima pra você. Tô falando isso na maioria dos vídeos, mas é porque senão as pessoas ficam perguntando e aí já tem conteúdo sobre. Então por que não avisar, não é mesmo? É isso aí. Esse vídeo é um típico vlog do nada. Eu tô olhando atrás, talvez não tenha nenhuma bagunça. Hoje eu fiquei dormindo o dia inteiro porque, mano... Ai, às vezes ser brasileira não é fácil. E aí foi a primeira vez também que eu fiquei dormindo o dia inteiro e não estou me sentindo culpada, sabe? E aí eu resolvi abrir a câmera e trocar ideia com vocês. Peraí que eu acho que agora tá queimando a batata. Sendo bem sincera com vocês, eu já tinha feito, né? Eu só tô esquentando, tô requentando essa batata gratinada. Por isso que ela tá com a forma assim, toda escura. E vai ser difícil de eu lavar. Porque eu já requentei outras vezes. Ó, isso aqui vai dar mó trabalhão pra lavar, mas tá lindo, né, gente? Ó, apetitoso. Só uma batata gratinada pra salvar meu dia hoje. Como vocês viram, a minha batata gratinada também tem tomate. Eu coloquei cebola e pimentão verde e amarelo. Verde e amarelo esse, hoje em dia, que eu odeio, né? Graças ao nosso querido, excelentíssimo presidente. Puta que... Não pode falar palavrão aqui no YouTube. Peraí que eu não peguei o garfo. Tipo, o cara, ele não tá nem aí. E ninguém parece que tá nem aí. E o mundo todo tá pampa. Não o mundo todo, né? Mas alguns países já estão ficando a pampa. Já tem país que tá andando sem máscara. E a gente aqui... Ai, é revoltante. E eu não queria trazer esse assunto pra cá, né? Mas é só um vlog do nada mesmo que eu resolvi abrir a câmera e falar com vocês. Inclusive, eu não postei vídeo na quinta-feira. Que nossos vídeos são às quintas e aos domingos. Não postei na quinta-feira, dia 27 de maio. Porque eu não tinha vídeo pra postar. Eu podia ter gravado, editado, no mesmo dia e postado um videozinho pra vocês. Mas eu estava... Estou cansada, senhor. Cansada. Cansada. Aí, eu sei lá. Eu só tô querendo ser sincera aqui com vocês. É bem pra quem é meu seguidor. Sabe? A audiência. Você. Você que eu tô te vendo. Quem é aqui? Fechamento. Que tá aqui sempre. Tô abrindo meu coração aqui pra vocês. Nesse vlog. Onde estamos jantando. São nove e quarenta e nove da noite. Mano, tá muito bom. Olha. Comidas que aquecem o coração. Passam comidas que aquecem o coração porque é necessário. E o que é necessário também. Você dar um tempo pra você, mano. E eu tô falando, inclusive, isso pra mim. Porque assim, mano. Nossa, isso ficou muito bom. Eu me forço demais, sabe? A trabalhar pra caralho. E fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aprender coisas. E querer assistir séries. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Como uma boa geminiana que sou. Mas às vezes não dá. E às vezes a gente fica cansado. E a gente quer dar conta de tudo. E, pô, meu. A vida não é dar conta de tudo, né? Acho que é isso que é o lance. E principalmente no meio de uma pandemia. Eu fico o que esperar, né? No meio de uma pandemia. Sendo brasileira. E morando no Brasil. Mano, e pra além de comidas que aquecem o coração. Sabe o que eu tenho feito? Eu gosto de acender vela. Com cheiro, sabe? Com aroma. Nossa, é tão bom. Eu tenho uma vela aqui. Não sei onde ela tá agora. Que o nome dela é Calma. Então, assim. Acho que é pra dar uma relaxada, né? E aí, às vezes eu acendo ela. Eu deixo ela acesa uma meia horinha. E ela já dá aquele cheiro de... Sabe? Eu tô curtindo fazer esses rolês assim. Pra ter realmente esses momentos pra mim, sabe? Meu. Olha essa parte aqui, ó. Não é gratinado. Olha aqui. Ai, tá tirando. Descobri que eu sou uma mágima cozinheira. E eu gosto de cozinhar. Porque eu me distraio. Eu geralmente faço coisas que eu gosto, né? Quando eu cozinho. E como eu cozinho pra mim, eu faço... Você cozinha como é cozinho? Nossa, gente. Desculpa. Tio do pavê modo on. Como eu faço as coisas pra mim, né? Eu pego esse tempo pra fazer as coisas com muita calma. E com muito... Genesequá. E aí, às vezes eu escuto uma música. Ou às vezes eu escuto uns podcasts. Ou às vezes uns vídeos no YouTube que dá pra ouvir com um podcast. Vocês fazem isso também? Meu, e vocês estão assistindo No Limite? Do nada. Esse vídeo vai ser aleatório. Vocês me desculpam. Antes do No Limite, deixa eu falar uma coisa. Antes eu morava em casa, né? Eu era acostumada com certos sons que não tem aqui. E vice-versa, porque aqui é um apartamento. Às vezes eu escuto uns passos e eu fico assim... Meu Deus! Meu, eu tô com todas as janelas abertas. Não sei se tá um barulhão. Não tá um barulhão, né? Mas tem barulho de cidade, gente. São Paulo. Não tem o que fazer. Enfim, No Limite, gente. Eu comecei a assistir. Eu não tava assistindo. Não assisti nenhum ao vivo ainda. Mas eu tenho Globoplay. E aí, eu comecei a assistir porque meu irmão e minha cunhada estavam assistindo. Aí eu falei assim, tô pra trás do reality. Como assim? E aí, agora eu estou assistindo. Assisti o terceiro episódio ontem. E poxa, mano. Eu fiquei mó triste. A Ariadna saiu. Eu tava torcendo muito pra ela. Eu pensei que essa versão ia ser meio chata. Eu acho engraçado ter publicidade no meio. Mas eu entendo. É a TV. Opa, Xandu. Se quiser fazer propaganda, a gente faz. Porque eu amo o suco de vocês. As motos. Eu fiz um story esses dias com o barulho de uma moto assim. Deve ser até a mesma pessoa que dá um grau aqui bem nessa reta. E aí, a minha amiga falou assim. Gente, isso é na TV ou isso é ao vivo? Gente, é ao vivo. São Paulo. Tava torcendo pra Ari. Eu acho ela mó legal, mano. Tinha a Angélica também que saiu. A Careca. Belíssima. Nenê de Vila Matilde. Eu amo. Angélica. Eu morava lá perto da Nenê, mano. Ainda não tenho opinião formada sobre. Mas... Ah, tô gostando do reality. Tô gostando das provas. O que me convenceu de assistir, na verdade, foi meu irmão falar. É que as provas são legais. Aí eu falei assim. Vamos ver, então. E eu gosto de realities, né? Não igual a Gabi. Gente, a Gabi, que é minha assistente, ela trabalha aqui com a gente. Pode mandar um salve pra Gabi, que ela sempre vê os vídeos junto. Mano, a Gabi, ela ama reality ruim. Mas, mano, pensa um reality ruim? A Gabi gosta? Não. Eu sou um pouco mais seletiva, né? Eu gosto de uns ruins, mas não tão ruins. Mas reality bom pra mim é reality que tem conflito, que tem treta, sabe? Se não tem briga... Ah, fica chato. Eu gosto de uma briga, de uma fofoca, de uma discussão, entendeu? Meu, tem que ter um conflitinho ali. Que conflito é o que move os reality shows. Um reality que eu tava curiosa pra assistir graças ao Diva. Eu nem sei qual que é o nome do reality. Esse reality a Gabi também assiste. Que é alguma coisa de kazai. Deixa eu ver se eu acho aqui no Google. Power Cope. Porque os meninos do Diva fizeram um vídeo sobre. Achei interessante. A Gabi já tinha me falado também. Mas eu não tive coragem ainda de assistir. Então, tô assistindo no limite. E comentem aí embaixo os realities que vocês gostam. Que eu quero saber. Já comi bastante da batata. Vou guardar, que aí sobra um pouquinho pra amanhã. E aí eu faço alguma coisa assim. Um brócolis, alguma coisa assim. Gente, eu tô muito Masterchef. Sério, vocês não têm noção. Eu quebrei a minha cara. Porque eu falei que eu não gostava de cozinhar. E eu não gosto mesmo. Eu acho que vou continuar falando isso pra manter, sabe? A minha fala. Mas, meu. É muito bom fazer a sua própria comida. Porque, assim. Eu já tinha o Paranauê, né? Que eu já observava a minha mãe. Todos os anos assistindo Masterchef. Foram a troco de quê? Agora que, ó. A prova está aqui. E é muito bom fazer uma comida boa pra você. Porque, assim. É tipo, é pra você, cara. Então, assim. Tá sendo interessante. Mas toda vez que eu penso assim. Ah, eu tenho que cozinhar. Eu penso assim. Ah, eu vou fazer uma coisinha simples hoje. Aí, quando eu vejo, eu tô maior tatuia aqui. Então, assim. Tá sendo muito legal. Queria só compartilhar isso mesmo com vocês. Meu, eu tô só aquele meme da Renata. Qualquer. Tô cansado. Tô cansados, mas atentos e vigilantes. É isso? Bem, eu acho que eu já falei demais com vocês. Se vocês quiserem ver mais vlogs do nada, clica aqui, ó. Que tem um monte desses vídeos aleatórios. Que eu abro a câmera e vou gravando. Minha casa tá uma verdadeira zona. Tem um varal aqui. Ai, gente. Chegou o varal. Mas outro dia eu falo disso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.